A palavra de Deus diz no livro de João capítulo 13 versículo 7 a si mesmo Você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mas logo você entenderá Você já percebeu que existem momentos na nossa vida que a gente não compreende o que Deus está fazendo? Porque tudo parece confuso, parece não fazer o menor sentido Quanto mais você ora, mais luta, mais perseguição, mais humilhação, não faz sentido O que está acontecendo? Mas eu quero dizer para você que aquilo que hoje você não entende, que já fugiu da tua compreensão Logo logo você vai perceber que era Deus te conduzindo por um caminho que te levaria a um grande milagre A um grande testemunho Tudo isso que parece tão confuso para você, tão fora de ordem para você É Deus ajustando a tua rota e te preparando para viver grandes milagres e testemunhos Deus não perdeu o controle da tua história e vai acontecer muitos milagres nesse cenário Se você crer, toma posse, confirma essa palavra com teu amém aí do outro lado em nome de Jesus